Nós estamos aqui com o José Câmara, que é a engenheira agrônomo da Embrapa e vem acompanhando os trabalhadores aqui na Boca da Mata e também na Santa Rosa. O que é a unidade de referência e como vocês estão trabalhando isso no município de Caxias? Há um termo de cooperação técnica, é isso? Existe. Existe um termo de parceria estabelecido entre a Secretaria Municipal de Agricultura e a Embrapa no sentido de se trazer para o município de Caxias as principais tecnologias que nós temos endereçadas aos agricultores familiares. Bom, como é que se dá esse processo? Como vocês sabem, a Embrapa é uma empresa geradora de tecnologia, tecnologia para o campo. A partir da hora que você acorda, todos os dias, você se depara com coisa trabalhada pela Embrapa. Você vai comer um pão, o pão foi do trigo, o trigo foi melhorado pela Embrapa. O leite é de uma vaca que foi melhorado pela Embrapa. O cuscuz é do milho que foi melhorado pela Embrapa. Se você deita na rede, o algodão foi melhorado pela Embrapa. E assim vai. Então, o nosso trabalho, a nossa missão é gerar tecnologia para os agricultores, tanto os grandes como os pequenos. No caso aqui de Caxias, essas tecnologias são endereçadas ao pequeno. Então, como é que é feito isso? Nós procuramos identificar quais são aquelas atividades mais importantes para a região. No caso aqui, o feijão calpi é uma atividade muito importante, onde os agricultores comercializam principalmente o feijão verde. Nós somos centro de referência. A Embrapa Meio Norte é centro de referência na cultura do feijão calpi. Todo o trabalho feito com o feijão calpi é coordenado por nós, no Brasil. Interessante. Então, a nossa obrigação é trazer para cá o que nós temos de mais moderno. Trazer, montar isso que vocês estão vendo, que nada mais é que a gente chama de unidade de referência técnica, ou unidade demonstrativa. Eu estava falando com o senhor Zy, ele estava me falando aqui que ao perceber e olhar a diferença dessa área verde aqui para essa outra área que já está, ou seja, mais encorpada, ele disse que está percebendo que está quebrando aquelas crenças que realmente, a forma de plantar dos familiares dele, tradicional, isso aí me chamou muita atenção. É isso que vocês querem realmente? Exatamente. Nós não queremos que o agricultor adote por força de lei. Nós queremos que o agricultor adote por força da prática, da observação, da vantagem econômica. Então, nós trazemos o nosso produto, plantamos do nosso jeito, do jeito recomendado pelo produto que foi estudado ao longo de anos e anos, e comparamos com o jeito tradicional que eles plantam. Vamos fazer o estudo para saber qual foi o que produziu mais e a que preço. E vamos trazer isso para eles. E eles vão escolher, né? Bom, aí eles ficam à vontade. Se quiser continuar plantando do jeito deles, não tem problema. Nós estamos num país democrático e assim podemos agir, de forma democrática. E se acharem que essa nova maneira é mais vantajosa, que adote a nossa maneira. Agora, muitos agricultores, quando a gente começa a fazer esse trabalho, eles ficam duvidando. Eles dizem, olha, isso aí... Tem que ver mesmo. Isso aí só vai dar palha. Isso aí só vai dar palha. Mas eles têm que entender que isso foi estudado ao longo de anos e anos, para que hoje a gente chegue com certeza absoluta que plantando dessa forma ele vai ter mais sucesso do que dessa. Com certeza. Muito obrigado. 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 Obrigado.